Olá, eu sou Antônio Alberto Machado, candidato a prefeito de Ribeirão Preto. Estou aqui para continuar falando com vocês sobre educação. A educação no município se dá nos níveis infantil e fundamental. Temos apenas duas escolas municipais de ensino médio. Portanto, são esses dois níveis do ensino básico que precisam ser predominantemente trabalhados, aperfeiçoados e expandidos em nosso município. De acordo com a avaliação do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2017, a qualidade do ensino público de Ribeirão Preto está abaixo da média do Estado de São Paulo. Isso revela que a educação pública em nossa cidade precisa ser, de fato, tratada como prioridade. Logo, o Plano Municipal de Educação de 2015, que foi bem discutido, bem elaborado, bem debatido com os interessados, professores e sociedade civil, precisa ser instituído em nossa cidade. Debatido e constituído, portanto, de forma democrática com a sociedade civil, esse plano deve conter estratégias de políticas públicas para o curto, para o médio e também para o longo prazo. A educação infantil precisa ser urgentemente expandida e universalizada nas EMEIs, que são as escolas municipais de educação infantil para as crianças de 4 a 5 anos de idade, ampliando a oferta nas escolas para as crianças de até 3 anos de idade, de forma a atender 100% da demanda hoje existente. A universalização do ensino fundamental de 9 anos para toda a população entre 6 e 14 anos de idade é outra meta a ser estabelecida e executada dentro de um plano municipal de educação, de modo a atingir, no mínimo, as médias estaduais de qualidade do IDEB. Ribeirão Preto não pode ter uma ambição menor do que alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Para tanto, é preciso oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas para atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica no prazo mínimo de 10 anos, a partir da vigência de um plano municipal de educação. Essas são metas necessárias. Além da manutenção e expansão gradual da rede pública de ensino com qualidade, é preciso pensar nos reforços, como a criação municipal dos cursinhos preparatórios e populares, pensar nas bibliotecas comunitárias, ambos cursinhos e bibliotecas, distribuídos pelas cinco regiões da cidade, de modo a propiciar o acesso a toda a população. É urgente valorizar os profissionais da educação, assegurando que todos os professores e professoras da educação básica tenham formação específica de nível superior e que pelo menos 50% deles tenham a formação em nível de pós-graduação. A valorização desses profissionais do Magistério das Redes Públicas de Educação Básica implica equiparar seu rendimento médio ao dos outros e outras profissionais com escolaridade equivalente. Isso é básico. Enfim, valorizar a educação e os educadores do ensino básico é lição básica. Seguiremos abordando e defendendo os principais pontos do plano municipal de educação debatido pela sociedade civil e concluído em 2015, que contém, como já disse, os parâmetros necessários à boa qualidade do ensino público em nosso município. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí Amém! E aí E aí E aí Obrigado.